O que eu vou saber é a hora, também é a hora Levante Cristo alto, bem mais alto 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 Dê um sorriso pra Jesus E ele curará de ti Dê um sorriso pra Jesus E ele curará de ti E põe abaixo, muito bem mais baixo 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 O inimigo de Jesus E ele fugirá de ti O inimigo de Jesus E ele fugirá de ti Dê passos firmes, cada vez mais firmes 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 E sempre em frente, como Jesus, se ele crescerá em ti E sempre em frente, como Jesus, se ele crescerá em ti Levante Cristo, alto, bem mais alto Dê um sorriso a Jesus, se ele cuidará de ti Dê um sorriso a Jesus, se ele cuidará de ti E põe abaixo, muito bem mais baixo 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 O inimigo de Jesus, se ele fugirá de ti O inimigo de Jesus, se ele fugirá de ti Repassa os filhos cada vez mais filhos E siga em frente com Jesus Se Ele crescerá em ti E siga em frente com Jesus Se Ele crescerá em ti Parabéns aqui, mas vamos ficar aqui Eu quero ver vocês dançando Quero ver, olha, um no Pai inteiro dançando Agora, e pedindo que venha sobre nós O Espírito Santo de Deus, olha Mais, 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 mais Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Ok Quero abandonar Em Seu amor Enxargar em Seus filhos, Senhor Perturbar as baleiras em meu coração Quero abandonar em Seu amor Enxargar em Seu amor Enxargar em Seu amor Perturbar as baleiras em meu coração Vem, 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 vem Vem, 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 Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Quero renascer Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem awarded minha vida, quero renascer, quero a mão contra mim em seu amor, enxagar em seus rios, Senhor, perco para as padeiras em meu coração, quero a mão contra mim em seu amor, enxagar em seus rios, Senhor, perco para as padeiras em meu coração, perco para as padeiras em meu coração, agora até perto do mundo da história. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. MÚSICA